Boa tarde a todos, pessoal que está entrando aqui, gostaria de agradecer a presença de todos que estão entrando nesse momento, estão me ouvindo bem pessoal, estão conseguindo me ouvir, me ver bem, todos aqui presentes, aguardar um pouquinho aqui a entrada do nosso convidado de hoje, que eu já vi que ele entrou aqui, o professor Edivaldo Brito, se o senhor puder, professor Edivaldo, enviar a solicitação de participação, os demais estão me ouvindo, deixa eu tentar aqui, mandar um convite aqui, professor Edivaldo, enviar um convite aqui para o professor Edivaldo, vamos ver se dá certo aqui a entrada do professor Edivaldo aqui na nossa live, eu acho que deu errado aqui, mais uma vez, agradecer aqui a presença de todos, só aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, aguardar o professor Edivaldo, vou enviar uma solicitação aqui para o senhor, professor, para o senhor aceitar a solicitação, já estou enviando aqui, professor Edivaldo, veja se apareceu aí a solicitação na sua tela, para o senhor aceitar e entrar, apareceu, o senhor consegue verificar a solicitação que eu enviei, ou consegue enviar uma para mim, pronto, já foi enviado, professor, veja se o senhor recebe aí então, isso, agora entrou, está me ouvindo bem, professor? Estou, e você e a mim? Tudo bem, estou vendo bem, ouvindo bem, tudo tranquilo, o pessoal que está presente também consegue ouvir bem, bom, enquanto o pessoal vai entrando, professor Edivaldo, eu gostaria aqui, primeiramente, em nome da Universidade Tiradentes, agradecer o convite, agradecer o aceite do convite de participar dessa live, um projeto que a Universidade Tiradentes tem feito, durante essa crise de pandemia, que nós estamos vendo aí, ao longo dos meses, chamado Roda de Conversas, onde nós temos diariamente um professor da casa, com um convidado externo, para discutir dos mais variados temas, das mais variadas áreas do direito, e no direito tributário, nós tivemos essa semana a presença do professor Hugo de Brito Machado II, e hoje, comigo, o senhor, o professor Edivaldo Brito, que eu gostaria, antes de mais nada, apresentá-lo àqueles que são mais novos, apesar do que o senhor dispensa apresentação, mas creio que eu estou vendo aqui muitos alunos meus entrando, e essa turma mais nova, talvez, o conheça de nome, mas não tiveram ainda a oportunidade, a satisfação de lhe ver pessoalmente. O professor Edivaldo é um professor que dispensa apresentações, dispensa maiores comentários, vou ler aqui brevemente o currículo do professor Edivaldo, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, possui graduação em direito pela Universidade Federal da Bahia, em 62, mestrado em direito também pela Federal da Bahia, em 79, doutorado em direito pela Universidade de São Paulo, 97, livre docente da Universidade de São Paulo, 98, aprovado também em concurso para professor titular em legislação tributária pela Universidade de São Paulo, 2003, aprovado em concurso para professor titular em direito civil da Universidade de São Paulo, 2007, atualmente é professor associado nível 1 da Universidade Federal da Bahia, aposentado, lecionando no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal da Bahia, em direito, professor adjunto também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro licenciado do Conselho Universitário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, membro licenciado do Conselho de Curadores da Fundação José Silveira, membro do Conselho Administrativo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, Rio de Janeiro, e professor do Centro de Extensão Universitária de São Paulo. Professor Edivaldo Brito, uma vasta experiência, portanto, além das diversas obras reconhecidas a nível nacional e internacional, já o conhecia e tive a honra e a satisfação, e aqui digo publicamente, de ser seu aluno no doutorado em direito na Universidade Federal da Bahia, onde eu saía de Aracaju, juntamente com meu colega Ramon, para assistir às aulas do senhor, na maior satisfação, sabendo que chegaríamos seis da tarde e sairíamos dez e meia, onze da noite daquelas aulas, mas era um cansaço renovado, né? E dizer que o aprendizado, não só teórico, mas a vasta experiência que o senhor transmite nos fez realmente crescer muito nesse curso. Então, agradeço demais ter sido essa oportunidade de ter sido seu aluno, o senhor fez parte também da minha banca de doutorado, com bastante observações criteriosas, como é do seu feitio, e portanto, eu acho que hoje os alunos, os colegas, amigos que eu estou vendo aqui, que estão entrando nessa live, serão brindados com a sua vasta experiência. Eu vou só pedir aqui, professor, para eu desligar um pouquinho os comentários, para que a gente possa ter uma live mais tranquila, e ao final, os 40 minutos mais ou menos, ativarei os comentários para ver perguntas e comentários para o senhor. Eu gostaria só, professor Edvaldo, de fazer uma breve introdução do nosso tema, que é justamente um tema atual, que é o diferimento, a prorrogação do prazo para recolhimento de tributos, se é possível ser por decisão judicial ou se só mediante lei, né? A gente tem visto, com o estado de calamidade pública decretado pelo governo federal, em março desse ano, uma série de medidas, ainda tímidas, tomadas praticamente no âmbito federal, de prorrogação de prazo de recolhimento de alguns tributos, mas também de prorrogação do cumprimento de algumas obrigações assessoras. No âmbito dos estados e municípios, raramente tem se visto algo semelhante, eu falo principalmente aqui no nosso estado, Sergipe, município de Aracaju, onde nós tivemos, sim, algumas medidas prorrogando mais obrigações acessórias, mas não vimos medidas prorrogando o recolhimento de obrigações principais, ou seja, da prestação pecuniária. O que, de fato, é aquilo que pesa mais no bolso do contribuinte, principalmente aqueles contribuintes que tiveram suas atividades econômicas cessadas, por determinação do poder público, ou restringidas, e começamos a ver recentemente uma enxurrada de ações judiciais. Uma, aqui no interior do estado, inclusive, um cidadão proprietário de uma barbearia ingressou com a ação, não para prorrogar o prazo para recolhimento do seu tributo, mas para querer trabalhar, para querer abrir sua barbearia. E, no caso, ele teve a eliminada deferida pelo juiz e, mais uma vez, cassada pelo STF, por força do estado decretado de calamidade pública, que era autoridade do poder executivo e não do legislativo. E também vimos ações judiciais no intuito de prorrogar o recolhimento de alguns tributos, a exemplo do IPTU, que nós já conversamos, e que, sobre isso, também tiveram a eliminada deferida, em que, pese essa ação ser uma ação declaratória de inconstitucionalidade, ingressada por um partido político, Patriotas, que teve a eliminada deferida, mas o Supremo também, por decisão monocrática lá do presidente do STF, caçou também sob o argumento, o principal argumento, de que seria uma moratória e, portanto, dependeria de lei e, adentrar o poder judiciário nessa esfera, violaria, portanto, o pacto federativo, violaria a autonomia do poder executivo. Então, nós estamos aqui numa situação em que você tem o contribuinte desesperado para trabalhar, ou pelo menos, pela sua incapacidade econômica repentina, dilatar o prazo para recolher seus tributos, que não é um benefício fiscal, diga-se de passagem, não é uma isenção que se está pleiteando, mas somente um diferimento, ele vai pagar lá na frente. E, nessa situação, nós temos uma ausência de norma e o poder judiciário chamado a decidir sobre essa situação. situação. Então, é mais ou menos esse o panorama que nós estamos encontrando hoje e saber que isso é algo que nós temos que pensar, até mesmo para um período pós-pandemia, que é um período que vai vir mais na frente com essa enxurrada de problemas econômicos para a população, que pode agravar ainda mais a situação do Estado, a partir do momento em que ele vai ter que dar assistência ao cidadão que, desamparado, sucumbiu economicamente. Então, diante desse panorama, professor, e diante da apresentação feita do seu nome agora há pouco, mais uma vez, em nome da UNIT, agradecer o convite e a sua presença, dizer mais uma vez que, para mim, é uma grande satisfação pessoal também, por ter sido seu aluno também no doutorado, e eu lhe passo a palavra, professor, e nós temos aí mais ou menos 40 minutos para expor e depois fazer nossas conclusões e comentários. Obrigado, professor. Está com a palavra. Agradecimento que ele faz sou eu, José Gomes, pela oportunidade. É a segunda que eu tenho nesse curto período de 15 dias, e a segunda dada pela UNIT, a quem também formulo os meus agradecimentos, como também a quantos estejam nos seguindo, nos acompanhando nessa live. E eu quero dizer que é um prazer imenso voltar a ter contato com o Estado de Sergipe, precisamente da sua capital, Aracaju, que adoro essa capital. Há poucos dias estava falando com uma Sérgio Pana, minha amiga, estou doido para ir comer caranguejo natalai. Então, veja você que adoro esta cidade. Aí tive grandes amigos, como o Olival Batista, o senador e os filhos todos dele, as meninas e os meninos, e por isso é uma satisfação. Nós vamos cuidar, nesses 40 minutos, de três itens que, como se pode fazer em uma aula, eu os anuncio com o sumário. O primeiro item são as categorias de prorrogação, de vencimento de prazos e pagamento de tributos. Quais são as categorias que nós temos que possam ser encaixadas nesse tipo? A segunda, o segundo item é a moratória, que como se cogitou disso, vamos ver se é realmente um caso de moratória. E o terceiro item, é o caso do Heracaju, que é a DIN que você anunciou, que é de número 20-20-001-09-854, cujo relator é o ilustre desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, ao qual já de saída dou os meus cumprimentos pelos fundamentos da decisão, pela certeza da decisão, pelo acerto da decisão, e que nós vamos agora, nesses poucos minutos, tentar provar que, Sua Excelência, está corretíssimo com todas as venhas do mundo, para quem estiver contra, sobretudo o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Nessa pandemia e nessa confusão, não sei se foi da própria caneta dele que ele colocou a decisão, porque a decisão trata de tudo, menos do fato concreto de Heracaju, trata de ICMS, que não tem nada a ver com os impostos municipais. Você raciocinar com ICMS, não conhece a estrutura do tributo. Tem o tributo, o ICMS. Você só paga se você tiver débito. E o débito você tem na conta corrente dos créditos que você teve na entrada, comparando com o que você teve de débito na saída, o saldo, se for, portanto, o saldo devedor, você paga. Se for credor, você nem paga. Então, não tem nada a ver isso. Tanto que nós vamos ter uma live com o professor Gamil Fetel sobre esse assunto, que é uma outra decisão confusa, que eles deram lá acerca do ICMS, a criminalização do ICMS. De modo que a decisão do desembargador está correta, a decisão do Supremo não está com todas as venhas. Veja, as categorias de prorrogação, de vencimento, de prazos de pagamento de tributos, nós só puderemos imaginá-las se fizermos uma classificação que eu costumo há muitos anos fazer. Eu acho que você tem um crédito tributário existente, um crédito tributário exigível e um crédito tributário exigível. Quando a autoridade competente emite a lei em um debucho, dizendo qual é realmente o arranjo lógico para o pagamento daquele tributo, ele fica lá sem nenhuma possibilidade de ter eficácia, efetividade, se não houver o fato. Então, eu costumo dizer que, somado o fato descrito no arranjo lógico legal com o arranjo lógico, você tem a primeira categoria de crédito, que é o crédito tributário existente. É bom lembrarmos que o crédito é o núcleo de toda essa temática do direito tributário. Em 1981, escrevi, em homenagem aos 90 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, um trabalho sobre este tema. Fiz menção na live que fizemos aí com o professor Ramon, a quem você mencionou. E, aliás, quero logo chamar a atenção que tem uma pessoa que fez uma pergunta ao professor Ramon, mas no final, e eu não respondi. Uma pergunta sobre esse tema de hoje. Isso, eu vi. Se você estiver nos acompanhando, será muito bom. Mas volto eu. Quando o crédito é existente, é a mesma coisa que você escrever lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Se ninguém nunca mata ninguém, nunca vai haver a efetividade daquela norma. Ou seja, a incidência da norma nunca acontecerá. É a mesma coisa do tributo. E no tributo ainda há uma questão importante. É que o legislador exigiu que, além de ter um crédito existente, faça-se o crédito exigível. Fazer-se o crédito exigível, que é a segunda categoria, é necessário uma providência do próprio titular do crédito, próprio sujeito ativo. A administração tributária terá que, na forma da lei, fazer o que nós chamamos de lançamento tributário. O lançamento tributário transforma o crédito existente em crédito exigível. repito com saudade dele, Fábio Fanucchi, que dizia, no Brasil, o crédito tributário só pode ser cobrável se a administração fizer o lançamento. Ou seja, não dá o tempo para explicar isso. Ou seja, não há possibilidade de a administração ir a juízo, por exemplo, se ela não fizer o lançamento. Qualquer das três modalidades de lançamento é preciso que ela faça. E a terceira categoria de crédito é o crédito tributário exigível. Quer dizer, ainda se exige do credor, que é a administração fiscal, que ela faça a inscrição em dívida ativa. Portanto, o procedimento para a cobrança de um crédito não é tão simples como se supõe. Sempre costumo dizer que o lançamento é uma atividade da administração que não goza daqueles caracteres diferenciais, por exemplo, que o próprio poder público, a própria administração, não execute. É um ato que não é autoexecutável. Portanto, ela precisa ir a juízo. Por exemplo, isso é importante repetir. A administração precisa ir a juízo porque o lançamento não é uma atividade autoexecutável. Nem também, Zé Gomes, goza de legitimidade. Nós costumamos dizer que os atos administrativos têm isso. Tem a presunção de legitimidade e tem a autoexecutoriedade. O lançamento não tem nada disso. Porque é preciso que a administração, que é um dos polos da obrigação, ela peça a quem não é parte que se pronuncie. Meu caro desembargador, portanto, Ricardo Musso, Vossa Excelência fez muito bem, porque não é parte desse jogo da ADIM que se trouxe até nós. Então, esse crédito exigível, que eu dei a noção, ele tem modalidades de suspensão dessa invigilidade. Essas modalidades estão nos artigos. está, aliás, propriamente no artigo 151. Depois, nós tivemos uma alteração e fomos lá para o 155A. E foi alteração pela Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001. Incluiu parcelamento que não tinha na redação original do código, como também na redação original do código não tinha a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação, porque todos reclamávamos, porque se falava em concessão de medida liminar e mandado de segurança. E as outras ações? Inclusive, essas ações que tinham, portanto, essas providências cautelares. Então, foram duas alterações feitas no código, no artigo 151, que passou, portanto, a ter seis incisos. Só para poder lembrar, esses incisos são moratória, depósito do seu montante integral, portanto, na esfera administrativa, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, reclamações e recursos nos termos dos processos administrativos e, por fim, o parcelamento. Eu quero chamar a atenção que aqui não tem a palavra diferimento. E não tem diferimento porque o diferimento veio na onda de dois atos complementares. O ato complementar 31 e o ato complementar 34. Leia-se para os mais jovens, porque estão aí pelo mundo falando besteira sobre o artigo 142 da Constituição. Estão aí pelo mundo, desejando reeditar a tenebrosa noite de São Bartolomeu, de 13 de dezembro de 1968. 1868. Eu vivi esse terror. Quem tiver o jornal à tarde de hoje vai ler um artigo meu sobre essa matéria. Então, volto eu. Para quem é novo, não sabe que os atos complementares vieram em cima da Constituição vigente à época. E como quem mandava no mundo era quem tinha rebente na mão, o que é que se fez? Pegou e começou a editar essas normas e, numa delas, falou-se de diferimento. Primeira vez que sai a palavra diferimento foi essa. Não como uma categoria jurídica, mas como uma palavra cujo conteúdo semântico servia para se dizer que, naquelas circunstâncias, quando o ICMS fosse cobrado em mais de um município, era possível diferir o valor da prestação. Então, o diferimento não está no Código Tributário Nacional, porque surgiu assim. Mas veja que nós temos esse assunto, que não podemos jogar fora, e vamos dizer em quatro linhas o que é diferir, o que é diferimento. Quem está nos assistindo pode pegar o conteúdo semântico do próprio dicionário, que dá na mesma coisa. Se não é uma categoria com todas essas especificidades jurídicas que nós trabalhamos, como sempre. Diferimento é transferir ou prolongar. Transferir ou prolongar para uma outra data, ou para um outro momento. Veja bem, o pagamento do tributo. É só isso. Tributo representado por um crédito exigível. Eu deixo de exigir agora e vou jogá-lo lá na frente, diferindo. A decisão do desembargador Ricardo Múcio não tem nenhum erro. Apenas ele botou uma sinonima de diferimento ao dizer, lá no dispositivo, que ele deferia a moratória barra diferimento. Mas ele não disse que era uma moratória. Ele usou a expressão de uma forma coloquial. Vou eu dizer, por isso que há categorias afins do deferimento. Do diferimento, diferimento. Uma delas é a própria moratória, que daqui a pouco nós voltaremos a ela. A outra, já falei, que é o parcelamento. A outra é a substituição tributária. E a outra é a remissão com dois S's. Porque, como nós sabemos isso, a remissão com C cedilhado, que é o diferencial. E eu, Zé Gomes, quando queria ver se o aluno estava preparado, eu botava os verbos correspectivos, remir, remitir, para poder fazer uma confusão na pergunta e ver se ele respondia com fidelidade. E dirão assim, mas esse professor é assim, esse exigente? Sim, porque se você não exige do aluno, ele pode fazer confusão com categorias jurídicas que não pode fazer. Então, veja, se são essas as categorias afins, e nós estamos apenas com o problema da moratória, por causa do que eu li na decisão, vamos de logo dizer que qualquer dessas categorias tem um único efeito. Tanto o efeito é igual, por isso a confusão que muita gente faz. Tanto faz a moratória, como o parcelamento, como a substituição, como a remissão, tem um pressuposto do crédito exigível. Tanto o crédito já foi existente e é exigível. Eu não estou nem falando do crédito execuível, que pode ainda não estar em dívida ativa, mas já tem o lançamento. Eu só vou. Na terceira fase, se o devedor descumpre a prestação, se o devedor resiste a cumprir a prestação, eu vou, como administração pública, buscar no judiciário. Porque a execução coativa é a única modalidade civilizada de se fazer com que o devedor cumpra a prestação. Não há mais o jus vitae et nesse, de uma fase do direito romano, o direito de vida e de morte, que tinha o credor sobre o devedor. Hoje não há mais isso. Por isso, a obrigação, tanto a tributária, é de conteúdo patrimonial, que responde ao patrimônio. Ora, se é, portanto, uma tolerância na exigência do crédito tributário, insisto, exigível, em geral, ou individualmente, eu estou já penetrando na moratória. porque é na moratória que tem essa distinção e que, na petição inicial da ADIM, se buscou fazer essa distinção. Eu não lia a inicial, mas vi pelo relatório do eminente desembargador o que deve ter sido alegado. Então, o que é a moratória para poder chegarmos à decisão do desvagador e dizer que na decisão dele não tem uma vírgula, não quero um ponto e vírgula, uma vírgula que dissesse que ele estava tratando de moratória. Moratória, correto. A moratória, vou usar meu mestre, meu orientador de concurso, meu amigo, meu professor em 1959, na mesma faculdade de leite que agasalhou vossa excelência, professor José Gomes, eu me refiro a Aliomar Baleeiro, nome que eu pronuncio com a boca cheia. Busco limpar todas as possibilidades e impurezas que possam existir para pronunciar o nome de Aliomar Baleeiro, de Orlando Gomes. São nomes que não se pronunciam à toa, ele diz que a moratória é um benefício. Mas, ao dizer que é um benefício, ele não fica nessa formulação, ele dá a natureza jurídica da moratória. A moratória corresponde a um período de tolerância da exigência do crédito tributário. e esse período de tolerância é ou para todas as categorias, diz o artigo 152, inciso 1, em geral, a moratória somente pode ser concedida em caráter geral. Aí diz, pela pessoa jurídica de direito público, volto já a essa questão, e diz, pela união, quanto a atributos de competência dos estados, etc., etc. Mas vem o próprio artigo 152, item 2, e diz, em caráter individual. Por isso que nessa noção que eu dei de moratória, eu disse que ou é para toda a categoria de contribuinte, conforme uma determinada região, ou para uma atividade profissional, e, portanto, o seguimento do sujeito passivo, da sujeição passiva. Vamos às características da moratória, que é por isso que o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal fez a confusão. Ele leu só uma palavra em toda uma bonita decisão do desembargador, novamente, dez vezes, Ricardo Moussio. Não pode uma pessoa que vai dar uma decisão lá na Curum simplesmente ler uma palavra. Veja, quais são as características da moratória? Está certa. Está certa a decisão nessa premissa. Primeiro, é a lei concessiva ou autorizativa. Ou é o próprio legislativo que vai conceder a moratória, ou é o legislativo que autoriza o executivo a conceder a moratória. por isso que se diz que pode ser concedida a moratória individualmente por ato do administrativo, mas esse ato tem que estar com todos os elementos que foram exigidos pela lei. E você não tem o poder que eu tenho, José Gomes. Eu tenho. Eu já apresentei dois projetos aqui como vereador e não consegui nada, porque o prefeito tem maioria e a maioria esmaga. E toda vez que eu falo disso, eu me lembro de Kelsen, que diz que as maiorias só existem porque existem as minorias. E a democracia é feita se for com respeito a essas minorias, que tem que ter voz e atuação. Aqui em Salvador, a maioria da Câmara Municipal esmaga a minoria. Eu sou dessa minoria. Por isso que estou gritando. Mas não pedem por esperar. Eu vou fustigar a sociedade agora apresentando na segunda-feira um projeto de lei de moratória. Se a competência é do legislador, lá vai. Faz por lei. Eu vou fazer um projeto autorizativo concessivo. e essa maioria que preste contas à sociedade numa hora em que a sociedade precisa que todos nós sejamos o Ricardo Múcio, o Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. É isso que a sociedade está precisando. É isso que o Estado Democrático de Direito está precisando. É isso, meus amigos, que essa Constituição de 88 foi posta para que nós tenhamos, portanto, respeito à sociedade civil. Pois bem, lei concessiva ou autorizativa, o efeito que eu já disse antes, a suspensão da exigibilidade do crédito, tem que ter prazo certo e dizer quais são os tributos a quem se dirige. Ora, se o desembargador não falou de moratória no fundamento da sua decisão, nós sabemos que uma decisão tem fundamento e tem dispositivo, todas tem. Tem o relatório, ele fez bonito o relatório, fez o fundamento e quando ele foi pro dispositivo, o dispositivo ficou uma sinopse, veio por infelicidade a palavra moratório e as pessoas idiotamente supuseram que a decisão era sobre moratório. veja, eu vi aqui na folha 2 da decisão, quando ele fez o relatório desbagador, ele diz que razão da crise, a cobrança de PTU e TLF, ele está repetindo a inicial, no modo estabelecido pelo calendário, finda por violar os princípios constitucionais da capacidade contributiva do não confisco e da valorização do trabalho, da livre iniciativa, da função social da propriedade, do pleno emprego, da moralidade e da razoabilidade. Eu não precisava nem dizer que todos esses princípios ficariam só nos dois primeiros, no da capacidade contributiva e no não confisco, porque a capacidade contributiva e o não confisco se integram. Eu só posso saber se alguém tem capacidade contributiva quando a exigência do crédito, seja pela formulação da lei, seja pela exigência da administração, chega a exprimir confisco. Por isso é que se diz que não pode haver confisco. Mas veja que quem fez a petição, e eu estou no relatório de sua excelência, disse que a continuidade, olha que perfeição, da exigência do pagamento de tributos, IPTU e TLF, quem fez isso sabia o que estava dizendo. A TLF ser cobrada numa pandemia, uma taxa de licença para funcionamento, na hora em que o próprio depo fechou todos os estabelecimentos, se me permitem, eu faço o que digo na sala de aula. é roubo, é desrespeito à dignidade da pessoa humana, é roubo, ladrão, fecha o estabelecimento e depois quer cobrar taxa, que é um tributo contraprestacional, um tributo sinalagmático, um tributo que eu ensino na sala de aula quando dizia minha mãe, é de var do meu filho, tu sabe que esse sujeito aí que é um toma lá, dá cá, pois bem, ensinou o aluno, Dona Edith me ensinou que a taxa é assim, um toma lá, dá cá. Meu caro desembargador, insista no mérito sobre isso e que o presidente do Supremo entenda de direito tributário para não misturar as estações como misturou e deixar passar um absurdo desses do sujeito receber por tanto boleto para pagar uma taxa de localização e funcionamento. uma taxa de fiscalização com os estabelecimentos fechados e as atividades sem serem exercidas. E aí diz, essa exigência extrapolará a capacidade contributiva. Essa exigência violará o princípio constitucional da capacidade contributiva previsto. Aí vem uma minudência do senhor desembargador. ele citou o dispositivo da Constituição Federal, mas como ele sabe e esse discutiu sozinho levaria ao Supremo a alegar a usurpação de competência porque ele estaria portanto pegando um dispositivo da Constituição Federal para justificar uma decisão dele. ele sabiamente novamente com meus aplausos cita o dispositivo da Constituição do Estado de Sergipe. Essas coisas que o direito alemão nos ensinou com muita precisão e aplicado no Brasil pela primeira vez em 1992 por Moreira Alves. Ele repete portanto a Constituição do Estado de Sergipe. aí vem Sua Excelência e agora examina a decisão porque estava examinando só o pedido. Aí vem a decisão e Sua Excelência abre a decisão dizendo assim a situação é ímpar. Palmas para ele. Quem quiser que volte a a gripe espanhola. Quem quiser que lá na frente volte ao coronavírus ou covid-19. Nós que somos cristãos filhos de Deus estamos pedindo a esse Deus que nos proteja que ninguém mais veja isso. São 102 anos da crise que nós tivemos com a gripe espanhola. 102 anos depois um século vem esta avalanche contra a sociedade contra a humanidade meus amigos nós somos vulneráveis nós somos portanto fracos um micro organismo que eu não sei de onde veio nem para onde vai nos deixou a todos combalidos deixou a mim 77 dias que não chego ao hall do elevador do meu apartamento não toco em nada as mãos negras estão voltando a cor da palma da mão de tanto lamar vá ser vulnerável assim covarde assim nas profundas do inferno pois bem é isso que está aqui na decisão de sua excelência ele começa dizendo a situação é ímpar e cuida de uma inconstitucionalidade superviniente já voltarei a essa expressão dele do ponto de vista jurídico consistente na exigência de impostos de acordo com o calendário prefixado sem atentar para a situação de pandemia ocorrente no mundo viva nosso santo ricardo moço e ele vai adiante e diz assim é chefes de governo estão tomando medidas para retardar a contaminação para retardar promovendo o isolamento social a bancarrota de inúmeros comerciantes empresários e empregados autônomos industriários trabalhadores e empregadores é uma verdade a situação de quarentena ainda estou lendo o acordo de sua excelência provocou a suspensão por prazo determinado ou não das atividades econômicas tidas como não essenciais e aí vem ele dar uma outra aula nessas três palavras olha o que ele diz é certo que a exigência de impostos sem que se atentem para o viés econômico recessivo afeta a capacidade contributiva quem foi meu aluno de tributário quem já me ouviu em milhares de conferências quem já leu duas folhas dos meus livros ou uma linha sabe que eu sustento que depois da reforma tributária de 1965 baniu-se do Brasil a chamada cobrança tributária por forma meramente jurídica formal nós temos o que hoje nós temos uma cobrança tributária com bases econômicas quem quiser leia a forma como Rubens Gomes de Souza fez quando justificou a emenda número 17 a Constituição de 46 e a emenda número 18 a Constituição de 46 como ele diz que é impossível hoje cobrar um tributo pela forma jurídica formal só admite cobrar o tributo por bases econômicas viva novamente Ricardo Múcio e ele vai e mostra os casos similares como a portaria ministerial 12 barra 20 do Leão que é um caso sério o Leão foi capaz de fazer isso e o município não faz uma coisa que ele chamou atenção que eu estou usando que o conselho comitê gestor do simples nacional cortou o ISS desmagador aqui eu descobri com a sua ajuda uma ofensa ao princípio da isonomia e por que uma ofensa? porque eu estou cobrando daqueles que foram pós simples eu estou dispensando e não estou dispensando dos outros e nós não estamos pedindo dispensa estamos pedindo portanto que prorroga pois bem ditas essas coisas sobre essa maravilha que é essa decisão vamos no dispositivo para poder encerrar no dispositivo sua excelência diz assim diante do exposto dê filho a 1 moratória barra de ferimento da cobrança das parcelas de IPTU e de TLF pelo prazo de 90 dias sem juros taxas ou correção 2 suspender a emissão de certidões positivas com efeito de negativas referente a esses tributos e 3 suspender a inscrição das mesmas em dívida ativa municipal irrepreensível o dispositivo da decisão de sua excelência vamos então pegar para concluir aquela expressão dele lá atrás lembram-se que ele fala de inconstitucionalidade superveniente logo no segundo parágrafo do seu fundamento ele diz assim relatei e aí começa o fundamento no segundo ele fala disto eu só pediria a sua excelência que me permitisse uma colaboração em vez de nós falarmos talvez dessa inconstitucionalidade superveniente que eu não sei que doutrinador pode ter falado vamos para uma coisa importante que eu grito sempre e gritarei até que as costas foquem como acontece com a cigarra que canta canta mas eu quero que as minhas costas foquem muito depois de ver novamente a decisão de Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima confirmada pelo egrégio tribunal de justiça do estado de Sérgio sua excelência me permite existe uma coisa que eu digo na sala de aula que se chama inconstitucionalidade material mas não é inconstitucionalidade material que alguns constitucionalistas colocam é uma inconstitucionalidade material escrita por Bilac Pinto Francisco Bilac Pinto em 1941 numa revista de direito administrativo ele disse que as novidades do direito fiscal é assim que ele chama levaram-no a encontrar uma nova inconstitucionalidade então digo eu que ele não diz assim que a inconstitucionalidade que todos nós arguímos é uma inconstitucionalidade formal aquela que respeitando a pirâmide de Kelsen que nem é de Kelsen é de Merkel mas a pirâmide de Kelsen nós achamos que na pirâmide há possibilidade de várias categorias de normas a partir do ápice da pirâmide onde no ápice se encontra a constituição e ali tudo mais deriva da constituição se eu parto de cima para baixo até chegar à base ou se eu parto da base para cima tudo se fundamenta na constituição isso é uma inconstitucionalidade formal mas há um tipo de inconstitucionalidade que não é formal é material existe como fala Bilac Pinto e que eu costumo na sala de aula lembrar que ela vem por uma outra modalidade de identificação que é chamada cadeia eu parto de uma norma que eu chamaria N0 para ver as normas N índice 1 N índice 2 N índice 3 etc etc e vou encontrando uma inconstitucionalidade na horizontalidade qual é a importância disto é que se eu for apenas para a inconstitucionalidade formal eu não encontrarei essa história que nesses pouquíssimos minutos que faltam eu vou dar o exemplo que eu sempre dou e todos se lembram do tempo de Fernando Henrique Cardoso que baixou um ato para determinar que o consumo de energia elétrica por causa do tempo raro e feito o consumo de energia elétrica só era permitido para aqueles que por hipótese aqui no mês de junho gastassem o mesmo de energia que gastou no junho de 2019 se gastasse um kilowatt a mais a empresa fornecedora podia cortar o fornecimento de energia foi questionado esse ato do presidente entraram com ação declaratória de funcionalidade eu acho que ação declaratória de funcionalidade não é ação não é o tema desse eu acho que é um processo objetivo que não tem partes enfim mas o supremo veio e disse assim o ato do presidente da república é um ato constitucional por quê? porque olhando na pirâmide não tinha defeito nenhum mas agora vem na hora em que este ato foi aplicado em dona secundina dona mariazinha dona zefinha que estava costurando as roupas de encomenda e que por isso mesmo comprou uma máquina elétrica e essa máquina de costurar elétrica consumiu mais energia e nesse consumo maior de energia a empresa veio e cortou o fornecimento pergunto eu aos juízos do mundo seria capaz de manter este cerceamento dessa senhora? não porque cometeriam um era constitucional a droga lá do ato do presidente mas na hora de aplicar este ato no caso concreto ele se transformou em constitucional do ponto de vista material como é que eu vou fazer isso com a pobre mulher que não tinha dinheiro para pagar aquele valor das prestações daquela obrigação que ela assumiu com o vendedor da máquina elétrica o que ela vai dizer aos fregueses que encomendaram os vestidos as camisas e ela não pôde entregar quem paga o prejuízo e quem paga o salário da sua acompanhante que lhe ajudava a cortar para ela costurar meus amigos é isso que se chama constitucionalidade material é a aplicação da norma no caso concreto e portanto ferir qualquer dos princípios da constituição dignidade da pessoa humana bem-estar social capacidade contributiva se for isso tributário eu vou dar o número dos dois acórdãos um acórdão é o RE 72071 relator ministro Thompson Flores já tinha inclusive negado ganho de causa ao recorrente de lá que Pinto tomou a palavra lembrou-se de 1941 e fez com que se revertesse o julgamento em novembro do mesmo ano 1971 virar que Pinto era o relator do 72054 portanto 72071 setembro 71 72054 novembro de 71 aplicou-se o Supremo aplicou a inconstitucionalidade material meu caro desembargador Ricardo Múcio Santana de Abril nesse final peço-lhe permissão para sugerir que o seu acórdão o seu voto ao condutor invoque esses dois dispositivos esses dois recursos extraordinários que nunca foram jogados na lata do lixo pelo Supremo Tribunal Federal e mantém a sua decisão e se me permitir porque quem eu sou eu sou um homem que o cultor do método lógico linguístico e se permitir eu digo os destinatários da sua mensagem eles não são todos ilustrados como Vossa Excelência e porque não são ilustrados como Vossa Excelência procuram confundir sua decisão sábia estou exatamente meu caro José Gomes nas últimas palavras três ou quatro para dizer o seguinte os artigos terceiros senhor desembargador Ricardo Mouros e 145 para a Constituição o terceiro que dá os fundamentos da República da Democracia da Federação nada foge àquele artigo terceiro nada foge ao bem-estar social ali carimbado servem de arribo para o artigo da Constituição do Estado de Sergipe que Vossa Excelência usou que é o 134 parágrafo primeiro e aí vão mesmo as últimas palavras esse dispositivo da Constituição do Estado de Sergipe que é norma de reprodução ele diz que os impostos sempre que possível terão caráter pessoal os impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte permitido aí vem o que eu quero dizer a administração tributária para que? para tornar efetivo esse propósito ela que propósito? o da graduação do tributo o de respeito da capacidade contributiva identificar respeitar os direitos individuais e nos termos da lei o patrimônio os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte já está o fundamento da sua linda decisão está no 134 parágrafo primeiro da Constituição do Estado de Sergipe então respondo a nossa indagação qual foi a indagação no começo nós perguntávamos se decisão judicial ou lei é que era o instrumento para diferir o pagamento de tributos resposta os dois a lei que o Código Tributário Nacional diz e a sentença tomada aqui a palavra como decisão de qualquer grau ou se quiser a decisão porque ao juiz cabe por não ser parte entender como é que ele vai solucionar os conflitos sociais ao juiz cabe sobretudo brandindo a Constituição portanto que é da República porque tem a ver com todas todas as coisas do povo que é federativa porque é da federação que determina que os poderes estejam portanto divididos repartidos para o equilíbrio social e vossa excelência é titular de um poder não abra a mão dele porque o artigo 85 da Constituição especialmente os incisos primeiro o inciso 1 e 7 diz que o chefe do executivo que não no sentido que eu estou dizendo do princípio da simetria que não respeitaram a decisão judicial ele vai ser objeto de impeachment parabéns meu desembargador obrigado Zé Gomes obrigado a quantos puderam nos acompanhar obrigado a universidade que me deu mais essa oportunidade e respondi àquela pessoa na live feita com Ramon pergunta inclusive professor agradecer a sua participação sua presença vários comentários aqui elogiando sua participação vindos também diretamente da coordenação da universidade vários alunos ex-alunos e colegas aqui também falando muito bem sobre a sua participação elogiando bastante algumas perguntas concordo plenamente com sua posição professor inclusive já num tempo bem anterior nosso colega aqui Michele ele já falava isso ele já dizia o seguinte que não existe dúvida de que as normas que disciplinam procedimento administrativo de acertamento também são possíveis de serem aplicadas a analogia então ele já tratava desse assunto aqui naquela época e um professor também que o senhor conhece que é esse aqui também já dizia que essa função de interpretação integrativa da constituição explicita-se desde os princípios garantias que ela agasalha protegendo todo ser humano qualquer que seja a sua nacionalidade que habita o território do país e mafesone tem uma passagem também interessante que eu gostei muito dele aqui quando eu li onde ele diz também deixa eu ver aqui se eu acho onde ele cita o princípio da capacidade contributiva inclusive naquele aspecto não só absoluto como relativo também quando se analisa o caso concreto como o senhor colocou aqui do ponto de vista material e que o juiz é chamado a decidir então nós temos os princípios fundamentais trazidos pelo artigo 1º e 3º que se replicam como valores a serem observados nos demais princípios e regras dentro do sistema como um todo falando aqui não só do sistema tributário mas de todos os subsistemas que integram a nossa constituição federal e portanto como o senhor bem falou o juiz é chamado a decidir e claro que a gente teria aqui ainda 3 horas para discutir essa parte de sistemas de integração mas infelizmente não vai dar tempo é só agradecer mesmo a sua participação foi muito bem esclarecedora a live sobre o diferimento para prazos de recolhimento de tributo a live deverá ficar gravada na UNIT depois eu disponibilizo também para o senhor tem várias perguntas e aí